Muito cuidado com a equivalência de peça, a intercambialidade de peças entre determinados modelos de uma marca. Estamos aqui na Land Cruiser, fez um serviço de revisão conosco e estava com os coxinhos do motor quebrado. Fizemos uma pesquisa, certo? Fizemos uma pesquisa com os fornecedores e era o mesmo da SW4. Vai, é, não é, né? Pelo chassi tinha um número específico, porque os fornecedores tinham um número, tinha um número equivalente que é da SW4, o número de peça correspondente é do chassi. Muito bem. A gente resolveu colocar o equivalente, o intercambiável, certo? E aí, uma coisa me chamou a atenção, foi essa folga ali na alavanca da tração, principalmente, olha lá. Aquela folga ali na alavanca da tração, Você fica sentado aqui no veículo Você sente um Aqui, vindo daqui E quando você acelera Um movimento Um pouco mais excessivo do que o normal Até do painel Olha o painel se movimentando Olha só Não é o painel que está movimentando A caminhonete está o motor também A gente percebe que o motor Ele está se movimentando Mais do que deveria Também Na partida a gente achou Um pouco mais Ficamos naquela dúvida Sabe como se fica sistemado com o motor Aí o que acontece Eu debruçamos em cima da questão E vimos a diferença Entre a numeração Do coxinho Do motor Original Ambos são originais Mas um é equivalente E o outro é correspondente Um equivale Colocar no motor O outro Ele é o correspondente Do chassi Certo Chegou os dois ali Vou mostrar para vocês A diferença dos dois Tem diferença no visual Tem diferença na numeração Portanto Vamos tirar esses coxinhos aqui Que são originais Mas de SW4 E vamos colocar Inclusive É de SW4 Olha só que coisa É de SW4 Que usa o mesmo motor Olha que coisa Usa o mesmo motor Mas o chassi É diferente É diferente Inclusive Vocês sabem Que a gente colocou Um motor de Hilux Numa Land Cruiser Que aqui Tem até vídeo no canal Certo Este vídeo aqui Pegamos um vídeo Um motor que era de um Hilux 3.0 Turbo E colocamos no Land Cruiser Que é o mesmo motor A SW4 Turbo É o mesmo motor O mesmo bloco O bloco car famoso Oito válvulas Como é o caso aqui Mas embora Chega um Land Cruiser Com um coxinho diferente Então a gente viu Essa Esse comportamento Um pouco estranho E eu falei Não podemos Entregar assim Não podemos E resolvemos pedir Achamos Achamos o correto Na época Não tinha o correto Certo Estava em falta Na fábrica E aí Coloca aí Você colocou E aí A gente viu Que não ficou 100% Providenciamos o certo E aí Vocês vão acompanhar Toda agora Essa troca É um recal Um recal Sem ser da oficina Bom né Bom Por isso que eu falo Lembra a história Do Lombo é seu? Beleza O fornecedor O nosso fornecedor de confiança Ele não fez por mal O fornecedor não fez por mal Ele também não sabia Desses detalhes Que eu estou contando Nesse vídeo aqui Não fez por mal Isso é claro Certo Os nossos fornecedores Não vão fazer isso por mal A diferença É que ele Ele falou Não todo mundo coloca Realmente Todo mundo coloca Mas Aqui É protocolo águia Tem que ser a peça Correspondente Não equivalente Beleza Vou mostrar pra vocês Essas diferenças Fizemos essa tentativa Pra não ficar mais tempo Com o veículo Mas acabou Estar atrasando Não Não atrasou mais Certo? Fique claro Não atrasou mais O carro Não atrasou mais O tempo é o mesmo Que a peça Que a peça chegou Agora ia chegar E ia chegar De qualquer maneira Nesse Quando ela chegou Portanto Não atrasou mais Por isso A gente fez uma tentativa De adiantar a troca E resolveu Que pelo comportamento Não ficou bom Vamos fazer o seguinte Vamos botar O correspondente Do número Do chassis E vamos depois Ver a diferença Aqui na alavanca Da tração Ó Dá pra sentir Ali na câmera Uma vingaçãozinha Quando acelera Dá pra sentir Vamos ver A diferença Na alavanca Da tração Principalmente E no motor Tranquilo? E vocês vão acompanhar Toda essa saga De troca do coxim Então Dão Proprietários De Land Rover Land Cruiser Prado O coxim Do motor Não é igual Desse W4 E vocês vão acompanhar Todos os detalhes Vão ver as duas peças Tudo do jeito Que tem que ser Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala Leão Netão Falamos direto Da Gautomecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um PDA 4x4 PDA O seu canal O seu canal De Camionetes Clássica O seu canal Preferido O seu canal Número 1 Assista um vídeo E fique fã Senhoras e senhores Land Cruiser Prado Uma das maiores Lendas do mundo 4x4 4x4 Independente De um coxinho Mas no comportamento Da peça Eu vi alguma diferença Eu conheço a caminhonete E eu achei que ela não está certa O funcionamento do motor ali Então Quando você for comprar peça Falando de cruiser Prado Compre a peça Correspondente ao chassi Que existem peças equivalentes Que é aquela peça Que são intercambiáveis Dentro de uma marca E tem a correspondente Que é a peça Que corresponde Aquele do chassi Então portanto A gente vai tirar Um coxinho original De SW4 E vamos colocar O coxinho original Da Land Cruiser Prado Portanto Ele funciona Dá para colocar É a mesma furação Igualzinho Mas não é a mesma peça É cada um No seu quadrado Beleza Então Procure peça De Land Cruiser Prado Tranquilo Como eu falei para vocês O coxinho Dá certo O coxinho Dá certo Tanto é que foi montado O motor É o mesmo Da SW4 É o mesmo De 97 Quando lançou 3.0 Era 2002 Quando essa SW4 com bloco K Deixou de ser oferecido No Brasil 2002 2003 É o mesmo motor Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Neste momento Eu preciso fazer Um Uma Errata Um momento de errata No vídeo aqui Eu afirmo que O bloco K Da Hilux Parou de ser oferecido Na SW4 Em 2002 Certo Naquela primeira geração Do modelo Semigarboso A verdade Informação Teria que se dita Assim ó Cabeçótico 8 válvulas Porque a SW4 SW4 com 8 válvulas Parou de ser oferecido No Brasil Em 2002 Em 2006 Quando começou a geração No pitbull No pitbull De SW4 Tanto a Hilux Quanto a SW4 Até 2015 Usaram o bloco K Esse bloco K Que vocês estão vendo Na foto aí Ele foi usado Até 2015 O bloco K Tanto é que eu já contei Para vocês Que eu já Estava montando Um motor Do SW4 No mesmo dia Aqui E montei as peças E a diferença básica Ali no bloco Era a caixa Da bomba de óleo Certo Que na SW4 É bomba injetora mecânica E na Hilux Era bomba de alta Essa era a diferença Mas o bloco Que a caixa Da bomba de óleo É uma peça A vulsa Certo Mas o bloco Que é isso Que está na foto Aí Vocês estão vendo A frente ali Os dois Deixe-balanceador O Vila-brequim Naquele lugar ali Ali onde está Os desbalanceadores Ali para baixo Daquela divisória Ali vai montado A bomba de óleo Nesse lugar Nesse local Ali Que eu vi a diferença Mas na peça A vulsa Que você troca Mas o bloco K Ele é Uma peça Que foi usada No Brasil Até 2015 Nas Hilux A SW4 3.0 Show de bola E na Land Cruiser Aí do vídeo É o O cabeçote De oito válvulas Que foi usada Até quando ela Deixou de ser lançada No Brasil Foi lançada De 2004 A 2014 13 Não é isso A Land Cruiser No Brasil Beleza Qualquer coisa aí Fala nos comentários Show de bola A partir de 2001 Veio o motor Com gerenciamento eletrônico Que é o caso Desse aqui Esse motor Da Land Cruiser Tem intercooler E EGR Portanto O coxinho do motor Também é diferente Tem algumas diferenças No motor Mas eu já coloquei Um motor de Hilux turbo Numa Land Cruiser Tem o vídeo Desse Desse serviço No canal Certo Que é este vídeo Você confere Ali a gente trocando Pegou um motor de Hilux 3.0 turbo 2003 E botou Na Prado Se eu não me engano 2007 O ano da Prado Daquele serviço Muito bem E o coxinho E o coxinho Repetindo Combinou Mas não é o correto Vamos dar partida Ali agora Vou mostrar para vocês Como o motor Se comportou Também Quando a gente colocou O motor A gente falou Mas está Está diferente Vamos lá Dá partida Acelera Está vendo Isso que vocês Estão vendo Na tela De novo Vai A gente julgou Um comportamento Inadequado Portanto Pode desligar Vamos desligar Para não esquentar muito Vai fazer a troca Agora Então vocês viram Esse comportamento Ali Então a gente Vai Colocar O coxinho Para ver se Soluciona Esse comportamento Beleza E como vocês viram Na alavanca Da atração Também Certo A gente vai Colocar Os coxinhos Correspondentes Ao chassis Que estão aqui Eu tenho dois Novos Original de SW4 Vamos lá Comparar Esse de Land Cruiser Com os de SW4 Lá no balcão De peça Vamos lá Conferir Um par De coxinho De motor De SW4 Um par De coxinho De Land Cruiser Prado Olhando assim Você conseguiria Ver a diferença Olhando daqui Olha lá Não tem diferença Né E se você olhar Assim Olha lá Já viu a diferença É Esse Aqui É o da Prado Vamos lá Primeira coisa Numeração 12 361 67030 Made in Japan Controle de qualidade Esse Esse é da SW4 3.0 Turbo 12 361 5 4 121 Certo Também Made in Japan Tem uma etiqueta Aqui Mas é tudo Made in Japan Inclusive Esse aqui Também vai nos Modelos Garboso Tá Também é de modelo Garboso Como a SW4 E a Land Cruiser Usam o bloco K E a gente fez pesquisas E tudo E o pessoal Falou que dava A gente colocou Um desse aqui Quando vocês tiraram É um desse que tá lá Novinho Original Mas a principal diferença Que a gente viu Aqui A altura Olha lá O da Prado Ele é Vou colocar bem Na beiradinha Aqui Pra gente fazer Uma Deixa eu pegar Uma régua Pra gente fazer O da Prado Olha só O King Tony Podia patrocinar Nós O da Prado Ele é Praticamente Ó Ó Dois milímetros Mais alto Tá vendo Dois milímetros Mais alto Então Diferença Quase que perceptível Beleza E outra diferença Que tem aqui O acabamento O da Prado Tem esse dente Aqui ó Vem aqui E esse dente Aqui ó E as quinas São bem mais Quadradas Certo E o da Esse W4 As quinas São desbastadas Ó E da Prado Aqui tem essa Diferença Bem aqui ó Tá vendo Um Encaixa aqui Aqui E aqui E o da W4 É totalmente Liso Então Então a diferença Que a gente Tá vendo É um pouco Na altura E no acabamento Da chapa superior A gente viu isso Quando tirou o velho Que também era original ainda Só que a gente julgou Que como o velho Tava bem cansado Inclusive mais baixo Que esse O velho Tava mais baixo Que esse A gente falou Mais baixo Não Ele é mais baixo Porque tá cansado Beleza Chegou o novo aqui A gente viu Que ele era mais alto A gente viu Esse dente diferente Mas também julgamos Ser uma característica De peça de reposição Ou por ser original Enfim Foi colocado Um original Desse lado do Quartz Modelo Garboso Mas o dela É esse aqui Então Srs. e senhores Insulator Engine De Land Cruiser Prado Do Brasil Mesmo usando O bloco K É 12 361 67030 E o da Land Da Halilux Da SW4 12 361 54 121 Beleza Eu acredito Que tem alguma Diferença Na Na estrutura Da borracha Aqui ó Alguma diferença Aqui na borracha Tem essa diferença De altura Certo Vocês podem ver Que o O O coxinho É bem parecido Mas aqui ó Aqui ficou bem nítida A diferença na altura Né Como eu conheço A caminhonete A gente Eu cismei Do comportamento Desde a hora Que colocou o coxinho Até o menino Sinês O pessoal Montou Parece que tá Mais mole Tá Alguma diferença Aqui Enfim Aí eu falei A gente ligou Pro Teo Vamos lá Se a gente ligou Pro Teo Eu explicou Pra ele Falei Olha O coxinho Foi original Mas foi um coxinho Equivalente Pro seu carro Vou repetindo Então você repete demais O que é equivalente Correspondente Vou explicar de novo Equivalente É uma peça Como essa Que funciona lá O correspondente É aquela Exata Pro chassi Tranquilo E aí Ele falou Não Então tá Termina aí Ele esperou De boa Certo Porque seria Até uma vergonha Eterna Pra mim Ele chega Num lugar Aí E Não tá legal Vai numa concessionária Tira o coxinho E ele fala Não Isso que eu vi Não é dela Já pensou Que vergonha Vender a guarda Por quatro Então Repetindo Propietário Dando de Cruzeiro Prado Compre Peça Pra sua Caminhonete Não compra Ai Não Isso que dá certo Só dá uma lixadinha Não dá Não dá Nesse caso aqui Nem lixadinha Não resolveu Beleza Vou levar lá Esses dois Aqui lá Na caminhonete Vamos colocar lá Vamos colocar lá E vamos Você já conhece A Bia Pocahontas Bom dia Vamos lá Fazer A Vamos lá Fazer A troca Agora aqui Dupla Original Chocolatinho Do BDA Muso E milionário Garrados Na orelha Um de cada De cada lado Aqui Vou deixar Um coxinho De cada lado Eles vão tirar Ali Vocês vão ver O coxinho Que sair de lá Beleza E depois Vamos conferir O motor A torção Do motor E a alavanca Da tração Se tirou Se tirou Aquele barulho Aquele Aquele Incômodo Aquela Entre aspas Folga Que vocês viram Na introdução Do vídeo Show de bola BDA 4x4 É compromisso Com a qualidade Senhoras e senhores As vezes As vezes Precisamos de tempo Mas a gente Entrega O combinado Muito bem Senhoras e senhores Como eu disse Para vocês Ali na introdução Fazendo comparativo Olha o coxinho Que estava lá É original Já Já esmagou A etiqueta Mas dá para ver O vestígio Dela aqui Certo E está aqui O que vai ser colocado Agora Que é o do motor Sensacional Então vocês Estão vendo aqui Repito Cada um Seu quadrado Gente Peça de Land Cruze É peça de Land Cruze Pronto Acabou Eu estou ansioso Para me ver o resultado Com os dois coxinhos Desse aqui Sensacional Milionário Sensacional Aí esse aqui Tem o que Trezentos quilômetros De uso Está novinho Então vai ter promoção Não É o mesmo preço Porque aquele ali É mais caro Mas o preço Vai permanecer O mesmo Do Do O preço Vai permanecer O mesmo Do orçamento Agora esse aí A gente vai ter que colocar O correto E deixa o mesmo preço É mais caro Mas não tem problema Vamos ter que honrar Agora com os O orçamento Que a gente fez Para o cliente Beleza Vamos Colocamos o coxinho Da Land Cruiser Prado Milionário Está aqui Agarrado na oria Ele vai Colocando ali Vamos fazer A Conferência agora Da partida Depois tirar a caminheta Ali eu vou dar uma volta Vamos ver lá dentro A alavanca Da atração Vamos Vamos ver Vamos acompanhar Aqui Vamos lá Acelera Deu para se ver Alguma diferença Pois é Vamos tirar a caminheta E vamos E vamos Ver lá dentro Beleza Muito bem Muito bem Coxins Trocados Ou melhor Substituídos Eu afirmo Para vocês Melhorou Com o Complemento Olha lá A alavanca Do câmbio Da atração Olha lá Deu uma diferença Substancial Providencial Certo Vamos dar uma volta Agora Para a gente ver Melhor Vamos colocar o cinto Segurança Aqui Se não O Zé Frisinho Vai falar Olha Você está dentro Da oficina Sem cinto Como que você faz isso Ele vai falar Desse jeito Ele vai falar Que eu estou sem cinto Da oficina Beleza Vamos lá Então Vamos sair Com a caminhonete Vocês vão acompanhar Agora aqui Deixa eu botar Na panorâmica A isto Vocês vão acompanhar Agora É Vamos lá Olha lá Saindo da oficina Melhorou sim Deu diferença Deu diferença sim Posso Eu andei com ela Antes Vocês viram Andamos E como eu expliquei Durante o vídeo Ficamos cismados Agora Não Agora está certo Olha aí Olha só Que coisa Que coisa Aqueles prédios Que eu mostrei No teste dela Sábado passado Lembra Quem assistiu O vídeo dela Não sabe Então Olha os dois Viu Você dá a oficina Ali Olha eles Vocês acompanham Em tempo real A distância Que a gente Está daqueles prédios Ali Olha os dois Ali Melhorou Melhorou Não Melhorou não Não é que estava ruim Certo Mudou o comportamento Da ancoragem Do motor Dá para perceber Dá para perceber Parabrisa Parabrisa Novo Não é que estava Eu estou copiando o comportamento da caminhonete. Realmente, não sei se no vídeo vai dar, não sei se deu para perceber no vídeo, né? Obviamente, não sei se deu para perceber no vídeo. Mas aqui dirigindo. Ficou. Show de bola. Pois é, senhores e senhores. Olha aí, mais uma dica BDA 4x4. Você tem que assistir todos os nossos vídeos do canal, porque todos têm novidades. Certo? A diferença do coxinho, deu para perceber aqui no comportamento da caminhonete. Deu sim, senhores. Qual que é a diferença? Então, parece que ela ficou firme, certo? Parece que ficou mais firme. Não sei explicar para vocês a diferença. Ficou terra. Não é que ficou duro. Nada disso. Longe disso, inclusive. Não ficou nada duro aqui. Ficou... Ficou sólido. Ficou sólido. Show de bola, né? Olha lá. Melhorou, senhoras e senhores. Melhorou. É isso aí. Então, esse é o nosso compromisso que eu já falei para vocês aqui na Agua Tomecânica. Certo? A gente tenta entregar o nosso melhor, sim. E aí, de tanto mundo falar, não, que ele serve, serve. Servi, serve, senhoras e senhores. Mas não é o da caminhonete. Não é o da caminhonete. Agora, ó. Nossa, que diferença. Muito bom. Como diz o gringo, velho. E aí, a gente precisa de tempo, vezes. De uma maneira, somos seres humanos. E aquela lei, a nossa máxima desse canal, né? O longo é ser. O mundo da internet fala o que quiser. Aí, se você seguir conselheiros de internet, que eles não têm nada a ver com as consequências do que eles estão falando ali, certo? O cara não tem nada a ver com a consequência do que ele está falando. Então, meu amigo, não ouçam uma pessoa dessa. Você pode comprometer o seu bem. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Vamos chegar na oficina, vamos encerrar o vídeo lá. E aí, vocês vão correr para o abraço aí. Show de bola, né? Anotaram os números das pessoas originais aí? Muito bem. E vocês deram a volta por Sinop. Não sei se eu já andei com vocês por aqui. Mas aí, estamos nós aí, dando aquele enrolezão em Sinop aí. E vocês vão conhecer na cidade. Muito bem, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, para finalizarmos o serviço da Land Cruiser Prado, vamos acertar a hora. Liga o painel. Painel ligado. A luz, a horário que ficou ali no computador de bordos. Deixa eu ligar o farol aqui para vocês. Olha lá. Aqui em Mato Grosso, são 10 horas e 27 minutos. E ali está com 2 horas e 32 minutos. Eu vou colocar no horário de Porto Alegre, que é de onde o Theo mora. Que lá são 11 horas e 22 minutos. Certo? Então, primeiramente, você vem aqui no computador de bordo. Deixa eu apagar o farol agora. Aperta esse botão aqui, ó. Mode. Aperta ele. Segura. Aperta e segura. Aparecer a opção Lite. Aí você dá um clique nele. Set Lock. Aí você vem nesse botão aqui, no primeiro botão do lado do mod. E aperta até a hora que você quer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 horas e 23 minutos. Aí você vem aqui nos minutos, ó. E vai até o 23 ali, ó. Netão, você falou que ia deixar no horário de Porto Alegre. Verdade. Eu vou acertar a hora novamente. Vamos deixar 10 horas e 23 minutos. E vou colocar 11 horas e 23 minutos. Beleza? Olha lá. Agora vamos lá. 11 horas. Olha lá. 11 horas. Show de bola? Muito bem. Desliga a chave. Liga novamente. Voa lá. 11 horas e 23 minutos. Da partida. Hora acertada. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram aí? Todo BDA 4x4 tem uma dica que você, valiosa pra você, não é mesmo? É isso aí. Senhoras e senhores. A gente faz o orçamento, passa o número do chassi, faz tudo corretamente. Essa peça aqui é a peça de reposição agora. Já vem mais compacta, certo? Nada, tudo bem. Vamos dizer assim, tudo bem. A gente encaixou na caminhonete, tá ali, tirou, encaixou, certo? E aí, quando a gente vai checar a instalação toda, antes de prosseguir com a troca. Olha o tamanho desse conector aqui. Olha o tamanho desse outro. É complicado, né? Essa caminhonete tinha aquele vazamento que eu mostrei no começo, lembra? Pingou aqui, ó. Lá do filtro de lubrificante. Então, eu vou fazer o que agora? Vai estar tudo registrado em vídeo aqui. Pra o Theo ficar sabendo. A gente vai mandar o que? Vai mandar esse aqui, original da caminhonete. Pra revisar da nossa eletricista, de confiança. Pra ele fazer uma revisão neste motor de partida aqui. A caminhonete, misteriosamente, se eu não contei ainda, eu vou contar agora. A caminhonete, tá aqui, ela. Ela começou a um barulho no motor de partida. Olha lá, o buraco dele é bem ali, olha lá. Olha lá, tá até o vão ali, ó. Depois desses dias aqui, começou o barulho. Eu falei agora, deixa, não deixa, tal, tal. Achamos um da marca. Gosto, bom. Gosto dos EM dos dois. Ótimas marcas de peça eletrônica. Primeira e sem linha. E aí... Perguntamos o tamanho, o porquê. Falou, não, agora vem compacto. Beleza, realmente. Evoluiu, né? São 15 anos de evolução da indústria automotiva. Mas o conector é diferente. Eu falei, eu não vou fazer isso. Então, O nosso inscrito já tinha autorizado a troca. Mas vamos ver o seguinte. Vamos... Eu vou revisar o dele. Vou revisar o dele com peças também, boche. Denso. Tudo certinho, beleza? Então é isso aí. É o que eu vou fazer. É o que nós vamos fazer. Tá demorando mais do que o combinado. Tá. Esse aqui é um dos, digamos, um dos ossos do ofício dessas caminhonetes mais exclusivas, como é o caso dessa aqui. É exclusivíssima, né? Então ela tem esses, esses, essas percalços. Mas isso faz parte. Certo? Isso faz parte. Tranquilamente. Os coxinhos do serviço já estão trocados. Para-brisa novo. Tá só a última... Espero. Ou seja, a última coisa que a gente resolva seja esse motor de partida. Senhoras e senhores, esse motor de partida aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Este aqui, obviamente, vocês estão vendo, é o original da caminhonete. Vocês até viram, num take do Itabadão, como ele estava todo... Tinha aquele vazamento de óleo em cima dele. Certo? Tá aqui o motor de partida. Original. Esse aqui é o que mandaram como reposição. Aí o pessoal falou, mas por que que só você está reclamando dessa reposição? Aí o que acontece? Olha só. Primeira coisa aqui, ó. O conector. Os dois conectores aqui, olha só. Tá vendo aqui? Olha a diferença. Primeiro, a inversão dos lados. Certo? Tá invertido os lados. Segundo, as medidas. Tanto a bitola aqui do parafuso, quanto do encaixe aqui. Olha a diferença. Isso tudo aqui dá pra arrumar? Dá. Se eu quisesse, eu poderia trocar o conector aqui. Botar uma roela aqui de apoio e tal. E colocar o seu motor de partida. Só que aí eu pensei, cara, uma caminhonete. De uso de único dono. Vai virar um milhão de quilômetros. Depois ninguém vai saber qual o conector que foi colocado aqui. Enfim. Por causa dessa diferença aqui. E a robustez também. Claro. Só que hoje em dia, como o dono da empresa... Olha só que interessante. O dono da distribuidora veio aqui hoje. Não por causa disso. Hoje não. Semana passada. Ele veio aqui não por causa desse problema. Ele veio aqui pra fazer uma visita de cortesia. De final de ano. Obrigado pela parceria e tudo. Empresa conceituada em Sinop. No Mato Grosso e Brasil. Já tem sete lojas para a vida do Brasil. Já distribuidora grande. E ele veio aqui fazer uma visita. Nos conhecer. E falei da revista 4 rodas. Ele ficou muito animado. Enfim. Falou do canal e tudo. E ele perguntou... E veio o dono e o gerente da loja aqui. Que também é amigo nosso. Ele falou. Por que você não viu isso aqui antes? Ele falou. Porque ninguém nunca reclamou antes. Todas as pessoas que instalavam. Faziam a sua situação. E não avisavam eles. Falei. Olha. Aqui a gente coloca o trabalho na linha original. Da mesma maneira que o coxinho do motor. Deu uma leve diferença ali no componente do carro. Eu senti a maior diferença andando. Certo? A maior diferença eu senti andando. Da mesma maneira é aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Pedimos o original. Certo? Ele veio aqui. Aí já que ele estava aqui visitando. Deixa eu retomar o raciocínio. Já que ele estava aqui visitando. É... Eu peguei e falei. Estou com problema disso. Duas peças aqui. Que eu falei para ele. Que não tinha que ter outra gente. Tinha essas diferencinhas na aplicação. Aí ele comentou sobre o tamanho. Falei. Olha o tamanho também. Ele falou. Não. Mas hoje em dia. A tecnologia melhorou muito. Tudo... Você sabe. O downsizing da indústria automotiva. Tudo diminuiu mantendo eficiência. Eu sei que é difícil a gente falar isso. É difícil que ele está. Mas é assim que funciona. Os motores. Olha o tamanzinho que estão os motores aí. Empregando os 200 cavalos. Então aqui é a mesma coisa. Aqui melhorou a tecnologia. Certo? E aí diminuiu o tamanho. Mas como tinha essa diferença aqui no conector e dali no parafuso. Eu falei. Não. Deixa. Que eu vou pedir o original. E o original está chegando. Assim que o original chegar. Eu mostro para vocês. Juntinho com esse aqui. Esse aqui já está indo para devolução. Então eu peguei ele aqui na saída aqui. Que está indo para devolução. Aí. Qual que é o problema? Ou melhor. Qual que é a vantagem? Quando você deixa o carro na oficina. Todo esse ônus de devolver. Nota de devolução. Enfim tudo. É por conta da oficina. Se é o dono do carro. Ou a vó. Daí mesmo. Ele tem que ligar para ele. Se vira daí. Enfim. Tudo tem ônus. Tudo tem bônus. Não existe almoço grátis. Tranquilo? Vamos fazer aqui dentro do coxinho do motor ali agora. Vamos colocar o motor de partida. Originalismo. Vocês vão ver quando chegar aqui é idêntico. Certo? Para quê? Para quando for fazer um reparo ou alguma coisa. Vai estar a parte de chicote. Que tem que mexer no chicote ali. Como eu falei para o cara. Vou aleijar o chicote de um carro original. Por causa de colocar o motor de partida. Enfim. E o meu original? Beleza? Protocolo Águia. Protocolo Águia. Olha que interessante. O dono perguntou para o gerente. Por que é que está vindo assim. Então você não reclamaou antes. Ele falou. Porque nenhuma pessoa que trocou esse motor de partida antes. Reclamou desse conector. A gente reclamou. Bom, né? É isso aí. É, senhoras e senhores. Peça original é peça original, né? Olha aqui isso aqui, ó. Stater AC. Made in Japan. Tota Motor Corporation. E olha só. Que beleza, hein? Que beleza. Olha isso aqui. Olha lá. Olha aqui. E olha lá. Sensacional, né? Sensacional, né? Sensacional. Sensacional. Bom? Olha só. Denso. Denso. Olha aí. Made in Japan. 28-100-30-051. 28-100-30-051. Show de bola, né? Sensacional, né? Senhoras e senhores. Sensacional. Olha lá. Idêntico, né? Aí dá até gosto pra trocar, né? Você olha aqui, ó. E o original de reposição continua pipiuzudo, né? O original mesmo Toyota continua pipiuzudão. Então, chegou aqui, ó. Motor de partida, original, certo? Salão de cruiser. Aí o que acontece? Como eu só comentei aqui agora. Quando não é original, é de reposição, marca paralela. Quando a peça é paralela, não significa que é ruim. Uma peça paralela é só que não é original genuína. Então, vem, tu dá o salto. Essa aqui, idêntica. Idêntica. Agora vamos colocar ali da partida. Vai até ficar mais... Vai até ficar... Nota 10. Olha lá. Que beleza, hein? Motor de partida original. Vamos escutar a melodia. Será que ficou boa a partida? Será que... Vamos escutar. Vai lá, China. Sensacional, hein? Sensacional, Sersiú. É verdade. Liga. Vai de novo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Fica macia, né? Acabei de falar. Fica macia a partida. Dá pra sentir. É uma maciência que se sente, assim, de longe ao longe. Daqui dá pra sentir. Original é original, né? O vendedor estava aqui. Eu falei pra ele. Por que é tão diferente o tamanho? Ele falou assim, ó. Porque dá copyright. Tem sentido, né? Você... Fica tudo do mesmo tamanho. Dá copyright. Copyright é o famoso direitos autorais. É... Não sei se... Enfim. Porque a fábrica tem que dar aquela licença pra... Fazer o... As peças e tudo. Enfim. De qualquer maneira, tá aí agora. Vamos tirar aqui. Vou dar uma volta nela. E vamos encerrar o vídeo daqui a pouco. Sensacional, Srs. E claro. Esse aqui tem que ser um vídeo de sapatão, né? Gostou? Então, senhores donos de Land Cruiser, ela tem as peças dela. Tem as peças dela. Já expliquei durante o vídeo. Tem as peças dela. Beleza? Muito bem, muito bem, senhores e senhores. Depois desta longa jornada com esta Land Cruiser Prado, com esse carro incrível, inacreditável. Que caminhonete inacreditável no quesito durabilidade, senhores e senhores. É inacreditável. Está pronto. A gente bateu aquela água para... Já fizemos uma lavagem completa nela no dia que ficou pronta, na primeira vez. E agora fizemos aquela desempoeirada. O Theo busca ela hoje. E aí está finalizado o serviço. Show de bola, senhores e senhores? Então, vocês viram que jornada. Que coisa absurda. Ela tem as peças dela. Ela tem as peças dela. Eu acho que, se eu não me engano, a capa do vídeo foi uma foto nessa posição aqui, né? A capa do vídeo do outro vídeo. Sensacional. Agora está nota 10. Como eu falei para vocês, o Theo está ali agora. Queria falar com ele assim, Ê, Theo, nós fomos combinar de ir para a final Libertadores, Maracanã e não deu certo. Ligação recebida, gravação interrompida. Eu falei, Theo, vamos marcar de assistir a final do Maracanã, Colorado e Palmeiras. Quando estavam na semifinal, né? Afinal de contas, os dois empataram o jogo de ida. Então, estava assim, estava assim, ah, não, está bom, foi bom. Foi o resultado, vai passar. Nenhum dos dois passou. Falei, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, o Theo está pronto aqui, senhores e senhores? Gostaram dessa jornada aí? Então, repito. Nenhum, você repete muito, né? Estou bem baixo do motor aqui do... Do climatizador. Nenhum, você repete muito, Nenhum. É? E por que você pergunta? Por que você pergunta... Faz pergunta que está a resposta no vídeo. Me explica aí, senhor. Esse fenômeno da natureza. Então, quando for comprar peça Land Cruiser, compra peça para a Land Cruiser. Acerta aqui, troca o clube, troca o terminal, troca o aterramento, aperta para cá, vira para lá. Ah, não dá, né? Não dá. Vamos lá? Eu ia encerrar o vídeo, não. Vamos começar agora mais um Pergunte ao Makeup, né? Então, ao encarregado Mig... Não, é o embaixador, seu Luiz, e o aperito Mig! Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria! Tchau! E aí tchau! E aí Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 That's all. Algumas coisas a gente tem que saber fazer Ele tem que tomar a decisão por si E quem é o lombo? Se o lombo é seu, tome as melhores decisões para você Tranquilo? Vocês viram ali A gente colocou o óleo do câmbio do Ed Carlos na visão do ano passado E fomos trocar agora de novo Como o câmbio vazou, a gente tirou e fez uma higienização por dentro Agora fez uma descarbonização, entre aspas Do câmbio do Ed Carlos ali, da C4 Ed Carlos Então vamos colocar o óleo novo Show de bola? E vocês viram, o diferencial do bastido está pronto Dianteiro, vamos colocar no lugar E já estamos fechando a caminhonete Só falta as peças do câmbio chegar agora Falta achar as peças do câmbio E vamos agarrar na orelha Show de bola? Então agora vamos começar as perguntas da semana Vamos começar com a turma dos malvidos Então, por que não lava toda essa sujeira antes de mexer no motor? Pô cara, de novo cara Cara, porra, cara Não aguento, cara Aí todo mundo começou a rir O baico presidente falou pum 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 já E o pior, teve 10 likes E eu não acredito em você E eu não acredito Meu Deus do céu, senhores e senhores A caminhonete chegou no guincho E essa caminhonete chegou no guincho Não funcionava Eu vou empurrar no lavador E depois eu vou trazer de volta empurrando Vou pagar dois guincho Meu Deus A nossa realidade é essa A gente trabalha assim Os clientes querem assim Os clientes não querem ficar perdendo tempo Como lavar de carro não Os clientes querem da gente É desse jeito É um tema, cara Vamos lá como brigar Meu Deus Adriana Silva Essa coisa do bico laranja Tem sempre que ser assim Para as 14 e 15 Sim Tem sempre que ser assim Se você comprar uma caminhonete 14 e 15 Principalmente E ela tiver algum bico preto É porque se você não tem problema de bico E colocar um bico usado nela O borrachinha preta Que é muito fraco Ele está Ele dá muito problema de filtração É um filtro fraco O borrachinha laranja É a contra medida da Toyota Com a atualização dos bicos Para ficarem mais resistentes Beleza? Inclusive o Imbre vai ter Ligação recebida Gravação interrompida Inclusive o Imbre vai ter um vídeo De um ralux preto Em 2012 Com os quatro bicos Com o borrachinha preta Que não queimou até hoje Mas é escrito nosso Ele queria fazer uma revisão pós compra E a gente fala Olha Uma revisão pós compra aqui Com o borrachinha preta Talvez a revisão queima os bicos Descarbonização Limpeza de tanque Pode ser queima esses bicos Aí colocou os bicos no orçamento Vai ter uma base Uma noção de preço Mas a turbina que estava com problema Resumindo A caminhonete parece que foi voltada A quilometragem Isso tudo você vai ver no vídeo Em breve Que vai ter essa Caminhonete preta aí Essa Toyota preta Ele foi devolver a caminhonete Melhor coisa que ele fez Então 14 e 15 Sim Tem que ter borrachinha laranja Arlindo Oliveira O que significa BDA Curiosidade Para saber Então Arlindo Significa bastidores da Águia 4x4 A gente começou como BDM Bastidores da Mecânica 4x4 Na verdade Começamos só com BDM Bastidores da Mecânica Aí adicionou o 4x4 Com o caso do nosso escrito Gildo Ô Gildo Faz tempo que você não dá um alô aí E depois bastidores da Águia 4x4 Por quê? Primeiro para ficar um nome mais próprio Bastidores da Águia 4x4 Segundo porque BDM já tinha Já tem o pessoal que veste com chipagem Que é BDM Performance O nome deles Inclusive Esse mês agora Abriram uma unidade aqui em Snop BDM Performance É uma piranha Que é o animal deles Logomarca deles E tem uma facção criminóide Chamada BDM Bond do Maluco Lá na Bahia Eu resolvi BDA Certo? Com o nome próprio BDM Bastidores da Águia 4x4 E pronto Beleza? Então bastidores da Águia 4x4 César Souza Quais os riscos de trocar o óleo Na direção hidráulica Um carro como esse? Tem uma igual Em todos os lugares que levei para trocar Disseram que era arriscado fazer a troca Aí eu falei para o César Que eu ia fazer um comentário hoje César Eu desconheço qualquer tipo de risco Em trocar óleo na direção hidráulica O que acontece muito É as pessoas que vão fazer a troca do óleo Não tiram o óleo velho fora Não lavam o reservatório Principalmente Se você quiser ter um tutorial aqui De troca de óleo na direção hidráulica Que está nesse vídeo aqui Você precisa tirar o reservatório fora de lavar Você lava com água Depois você lava com o próprio óleo Você gasta só para lavar o reservatório Quase um litro de óleo Lavando Enxágua Derrama Lava de novo Você gosta quase um litro de óleo Só para lavar Então a troca protocolável de direção Gasta em média 4 a 5 litros Porque a gente faz a diálise Até sair limpo Certo? O pessoal tem muito medo Qual que é o risco que já tem? É de travar a bomba Principalmente A bomba vai começar a roncar Mas a bomba vai começar a roncar Talvez se ficar alguma sujeira Principalmente no reservatório E passar para dentro da bomba Mas se o óleo estiver muito sujo Você tem que ter a consciência Que não vai ser a troca de óleo Que vai estragar a sua direção Ah, então é melhor deixar assim Para não estragar? Falei, olha Se você deixar assim, estraga Se você trocar, talvez não estraga Aí você escolhe o que você quer Mas um risco Eu desconheço Nunca tive problema com troca de óleo Direção hidráulica Nunca tive problema Eu só tive problema Em só trocar a bomba Ou em só trocar a caixa Aí geralmente Se você trocar a sua bomba Estraga a caixa Se você trocar só trocar a caixa Estraga a bomba Geralmente é assim Quando você troca o casal Não dá problema E quando você faz a troca do óleo No protocolo Águia Também não dá problema Clésiton César Meu querido Qual a diferença entre os bicos De borrachinha preta e da laranja? Veja para mim pelo canal Assistindo sempre Clésiton Como eu falei Adriana O borrachinha laranja É um bico atualizado É um bico contramedida A Dota mudou a cor da borrachinha Para sinalizar Que aquele bico estava atualizado O que é uma atualização Nessas peças? É corrigindo os defeitos Que a primeira geração apresentou Principalmente Fragilidade Com relação a umidade E queima por brincadeira Aquele bico de borrachinha preta Já temos um vídeo aqui do canal Um cliente nosso Escrito nosso Ele lavou o motor Comprou o caminete Levou para o lavador Falou para o lavador Não lava o motor O lavador foi lá Lavou o motor O caminete fez a revisão Depois fez a revisão Queimou o bico Está aqui dentro da oficina Cheamos eles De campo Borrachinha preta E ele entendeu E se assentou Com o lavador Eu não cobri a mão de obra Fizemos todo Um ajuda-ajuda Então o borrachinha preta Ele é melindoso Se a gente vai mexer na caminete Borrachinha preta A gente fala para o cliente Olha Qualquer coisa que a gente faça Nesse motor aqui Se queimar bico Não é problema da revisão Vai ser problema do bico O senhor quer continuar o serviço O ideal é colocar os bicos novos Novos logo Com o borrachinha laranja Se o cliente fala Não Eu quero garantia Aí a gente não faz o serviço Beleza? Ele tem que ter essa consciência Já aconteceu aqui De a gente fazer caminete Com o borrachinha preta Para fazer o serviço De descarbonização Colocar de volta E foi embora Sumiu Foi embora Já tem visto no canal SW4 Prata Se eu achar esse vídeo Eu coloco o card aqui Se os cards não estiverem aparecendo É porque o YouTube Não está colocando Beleza? Mas já aconteceu também De fazer com o borrachinha preta E resolveu E já aconteceu De queimar dentro da oficina Esse vídeo Que queimou dentro da oficina É este vídeo aqui Não sei se eu tinha apontado Antes Mas é um vídeo interessante Beleza? Daniel Mouro Deixe o manual para lá Qualquer veículo que eu tenha Ou vier a ter O óleo e filtro de óleo Serão trocados A cada 5 mil quilômetros E ponto Nunca perdi nenhum motor E nenhum motor De qualquer carro Menos o motor Você quer de retifica Pronto Ele falou isso No shorts Do manual da todo De 20 mil km Senhor e senhores Exatamente isso Certo? Exatamente isso Eu nunca vi As pessoas que trocam Óleo Motor e filtro Por 5 mil quilômetros Tem problema em motor Porque eu nunca vi Eu nunca vi câmbio manual Que tem a troca de óleo A cada 40 50 mil quilômetros Dá problema Eu nunca vi Todas as vezes que eu vi Motores e câmbio Dá problema É negligência na troca de óleo Por que as pessoas insistem com isso? Se as minhas câmeras Você sabe Todas são trocadas Com 5 mil no máximo Como eu falei para vocês A trocoada agora Quando for o começo De dezembro agora Já vou esperar um dia aqui Já vou fazer a troca Fazer a troca Do óleo do motor Guardal E vão viajar Com o óleo novinho Para trocar quando eu voltar Quando eu voltar Eu troco Beleza? Então o que me diz Sobre isolamento Da EGR Fazer ou não fazer? Aí o Estrada perguntou isso Aí eu mandei o link Para ele Daquele vídeo Que eu gravei Com as recomendações Da Perkins Sobre motores Certo? Eu não sei se vai caber O card aí Se couber o card Vai ser aqui Vou colocar o card Aqui ó Neste vídeo Tem uma Tem onde eu faço Comentário Baseado no que a Perkins Preconiza para EGR Inclusive Se você isola EGR Pode até superaquecer O motor Determinadas Naqueles picos Que o motor Dá de 2.500 calorias Naquele momento Pode prejudicar O arreferimento Do motor Beleza? Então eu E aí pra mim Gente Você descarna usar O motor A cada 100.000 km Por causa disso Você isolar Um sistema Do seu carro Capar o seu carro É brincadeira Daqui a pouco Quando começar Algumas fiscalizações Ambientais Aí em carro Aí você vai ver O preço Da multa Que vai ser bem mais barato Uma TGR limpa E a manutenção em dias Guilherme Mano Nazaré O que tem a ver Vazamento de diesel Com fundo de motor? Veja que quem colocou O vídeo E os comentários Não entendeu Nada de sistema De arrefecimento Ou alguma coisa Tá errada aí Vazamento de arrefecimento Não diesel Guilherme Mano Cara Você não entendeu O vídeo O vazamento de diesel Pingou numa mangueira De arrefecimento E tava fazendo A mesma mangueira Em bixigar Dilatar Ela ia estourar A qualquer momento Entendeu agora? Eu não sei Se ficou claro No vídeo Mas o vazamento de diesel Pingou na mangueira Mangueira Deveu ar de petróleo Para o derivado de borracha Não se conversam Quimicamente São incompatíveis Quimicamente E a mangueira Do arrefecimento Que tinha o vazamento de diesel Pingando em cima Se expandiu Se expandiu Ia estourar Ia jogar água fora E por causa do vazamento de diesel Ia fugir o motor Que funciona Superaquecimento Entendeu agora? Entendeu ou não, né? Entendeu agora? Ah! Agora eu entendi! Jean Gomes Bom dia Netão Se eu colocar o óleo 10W40 Dá pra usar um fraco Vardal B12? Dá Você não falou O Wanda Camionete Nem o modelo Nem nada Só que eu Um óleo 10W40 sintético É melhor você usar Um óleo Vardal B12 Premium O B12 Premium Beleza? Que é o que eu uso Na minha camionete Esse é o melhor Que tem pra usar Na Em óleo 10W40 sintético Tranquilo? O P12 É um óleo mais É mais Voltado Com a camionete Mais antigo Um dia sim O B Passa camionete Com motor não eletrônico Óleo mineral Aí Sintético O B12 Premium Deixa eu interromper esse vídeo Sabadão aqui E olha essa CW4 Aqui 2001 Na minha opinião Um dos melhores SUVs disponíveis Do mercado brasileiro A diesel 4x4 Durabilidade Confiabilidade Revenda Preço de mercado Todas as qualidades de um veículo usado Temos no SUV 4x4 E o pessoal me marcou muito Em um vídeo Do canal Serial Triples Do Ricardo Pocholo Onde ele descreve As suas sensações Após um ano de uso Do SUV 4x4 2010 Desce E eu fui obrigado A fazer um react O pessoal me pediu Me marcou no vídeo Colocaram no grupo De whatsapp Do canal E Eu falei Vou assistir o vídeo Assisti o vídeo E fiquei impelido A fazer esse react O pessoal Netão Faz a react Netão Netão Fiz o react E se tudo der certo E se der tempo Amanhã de manhã Você confere Um react Com O Netão Falando sobre A experiência Do serial triples Com a SW4 2010 Que ele usou Era por um ano Com 190 mil quilômetros E segundo ele Não gostou Vamos entender essa história? Maurício C Netão Parabéns Qual o melhor Para usar no tanque Max Diesel Ou Max S10? Maurício Primeiramente Toda vez Se eu vou usar Um aditivo Principalmente Como o Max S10 Que é um É o tratamento Intensivo Para óleo diesel Você tem que limpar O tanque antes Vai adotar Qualquer tipo De aditivo Você limpa O tanque antes Aí você faz O que? Na minha opinião O que eu fiz Na minha camionete Eu tirei o tanque Lavei Dei lavado Usei alguns Usei uns Alguns tanques De não sei Considência Us alguns tanques De Max S10 Depois eu Adotei O Power Diesel Eu adotei O Power Diesel Descarboniza E aumenta O setano Do diesel Beleza? Então eu Aumente O Power Diesel Após a limpeza Do tanque E o tratamento Com o Max S10 Então por que o tratamento? Para limpar tubulação Limpar bomba Limpar vidro Limpar tudo Deu aquela limpadona Em tudo Agora o tanque limpo Óleo diesel Limpo E o Power Diesel Beleza? Reinaldo Cardoso Olá Netão Tudo bem? Passando para te dar Meus parabéns Pela sua conquista Na revista 4 Rodas Parabéns pelo seu trabalho Deu um abraço Do MIG Obrigado Reinaldo Como vocês sabem Nós fomos citados Na 4 Rodas Na edição 775 Olha a capa dela Aí no canto da tela E ali a matéria Foi falado De camionete De problema De superaquecimento Da Tritão Novo 4N15 Que racha O coletor de admissão Ou melhor Escape Enfim Fomos citados Pela 4 Rodas E estamos aqui Muito felizes com isso Beleza senhores e senhores Já comprou sua revista? Renato Helano Boa noite Qual a sua opinião Sobre os bicos Da Hilux Recondicionados? Renato Essa palavra Recondicionado É um pouco difícil De entender Se você comprar Um bico Recondicionado Na caixinha Como tínhamos aí Não presta Nunca obisei Nunca presta Agora se você pega O bico Da sua camionete Leva no bombista Capacitado De sua confiança E manda ele Trocar o reparo Do bico Isso funciona Agora se o seu bico Não dá mais reparo Eu não te aconselho A comprar Recondicionado Você pode Arrumar O seu bico Se ele der Concerto Se não der Não coloque Recondicionado Essa é a minha opinião Aí se coloca Novo Ou denso Ou original Ou os Excel Também é original E outras marcas De bico Que me foge Aqui a memória Os Excel O denso Tem aquela outra Japonesa também Enfim Essa parte De injeção Marca boa Original E Você pode sim Até mesmo Reparo Temer que ter Essas marcas Os Excel Ou denso Aí você coloca O reparo Pega o seu bico Leva no bombista Deu reparo Troca Bombe e bico Pelo menos Pelo menos Limpeza Da bomba Não der Reparo Aí coloca Bico novo Não coloque Não vai lá Temos aqui Os recondicionados Às vezes É melhor Você colocar Um usado Que seu bombista Tenha lá Que foi testado Por ele Seu bombista De confiança Do que o recondicionado De internet Principalmente Existem alguns vídeos Que são polêmicos Né Esse vídeo Com o Afetitor Para trocar Com o Bico Lopes Tem polêmica Vamos lá Qual o mal De se completar O óleo Final do Gomes Final do Não tem mal Algum Inclusive Completar O óleo É Coisa mais Normal do mundo Eu diria Você completa O óleo De boa Não tem problema O problema É o manual Precone usar Troca Para 20 mil E o óleo Chegar com 10 E está apenas Na metade Aí está o problema A gente sabe Que o brasileiro A grande maioria Os não inscritos Do BDA 4.4 Estou brincando A grande maioria Não cuida De manutenção Do veículo Manutenção Preditiva Manutenção Preventiva Então É xingamento Deixa a roda Até quebrar Então o cara Não olha o nível Então eu Na minha opinião Não é que existe O mal Em completar o óleo Como eu disse Para vocês Eu estava no lançamento Do primeiro óleo Sintese do Brasil Do Sultron E no treinamento E no treinamento Para esse óleo A gente foi recomendado Pelo técnico Que tinha sim Que completar o óleo Esse óleo Naquela época Já era Para 20 mil quilômetros O óleo E tinha sim Que completar Emendar o óleo Como diz o gaúcho Emendar o óleo Para percorrer Os 20 mil quilômetros Não tem mal algum O que eu acho errado É o manual Que na minha opinião Está muita quilometragem É 10 mil No máximo O ideal é 5 mil quilômetros Quer saber a verdade O ideal é 5 mil quilômetros Essa Hilux Nova mesmo Aí Essa motor Com GD Tem que ser para 5 mil quilômetros Ela baixa óleo Mesmo E para encerrar Esse vergonho De mecânico De hoje Só está um minetão Aqui Eu falei que está O mig E o embaixador Do Mato Grosso Mas ambos Estão ocupados Não puderam participar Então vai ao mesmo Vai ao mesmo Show de bola Muito bem Senhoras e senhores Triple X Onde Deus faz Morar É porque somos dignos Do amor dele Assim é A H-Utomecânica 4x4 Onde ela coloca as mãos É visualmente reconhecido Seu trabalho O amor ao cliente E ao veículo Merecido o reconhecimento Da 4 rodas Merecida a reportagem Prestada pelo mestre Em mecânica Irineu Nosso netão Senhor Irineu Nosso netão Assim se constrói Os laços Da anuncidade Da confiança Da verdade O Brasil te agradece Netão Não só você Mas a toda sua equipe E a logística Que faz a H-Utomecânica Que é o 4x4 Referência nacional Cara Triple X Não vejo Melhor maneira De terminar Um pergunto De mecânica Não vejo Melhor maneira Cara Obrigado Obrigado Senhoras e senhores A gente tenta Uma das coisas Que eu mais Que eu mais Prezo Aqui na oficina Principalmente É que vocês Cheguem aqui E vejam As pessoas Que estão no vídeo Porque é muito fácil Você ver uma pessoa No vídeo Quando você vem No visitar Ver outra pessoa Não é mesmo? Não Nós somos Não somos personagens Aquelas pessoas Que estão no vídeo Somos nós mesmos E isso é uma Isso todos Vem nos visitar Tem muita gente Vem fazer serviço Tem muita gente Vem visitar mesmo Gente A gente vê pessoas Vem visitar aqui Com outros carros Não, vi só Conhecer vocês Estão Essas pessoas Chegam aqui E falam Vocês são De verdade Mesmo Vocês são De verdade Vocês são Do jeito Que mostra lá Essa é a preocupação Principal Nossa Em relação Ao canal Beleza Muito obrigado Tipo X Muito obrigado A todos O reconhecimento Da 4 rodas É uma vitória Nossa O que seria O BDA 4x4 Sem vocês Agarrados na orelha Inscritos Então É uma vitória Nossa E em breve Vocês vão ter orgulho De falar Que eu estava Nesse canal Deitando Ele tinha 10 20 30 100 Inscritos Eu estava lá Eu ajudei Eu compartilhei Eu mandei Para outras pessoas Que eu vi Beleza As coisas Muito obrigado Que palavras lindas Do tipo X Que palavras lindas Vou resumir Com duas palavras Para Bem E vou resumir Com duas palavras Para Bem E assim Nós encerramos Mais um pergunte Mecânico É tão Só pergunte Mecânico É tão Ah Senhoras e senhores Vocês viram Aqui nesse canal Eu ensino tudo Na linha original Vocês viram O pessoal falando Lá Ninguém reclama Com vocês Ninguém Ninguém Falou Desse terminal Desse encaixe Desse fundo Do rodot partida Todo mundo Coloca Esse coxinho Na land cruiser Pois é Nós não Nós tentamos Fizemos uma tentativa Pois Naquele momento Não tinha disponibilidade Na fábrica O coxinho Quando a gente Viu que não dava certo Ligou Lá Já tinha Veio Entendeu Então Fica Desse jeito Show de bola Águia Automecânica 4x4 Respeito Com você Respeito A sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Perfilhar Pra So Para 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 Agora Que eu lembrei Eu gravei Um vídeo React De um canal Que fez Uma Uma Ele Ele Contou As impressões Acerca Desse W4 Em 2010 Eu fui marcado Nesse vídeo De maneira Sobrenatural Eu nunca fui tão marcado No vídeo Pelo Whatsapp Tem no grupo Nós de Whatsapp Colocaram esse vídeo Lá E eu Me senti Impelido A fazer um react Então Se tudo der certo Amanhã de manhã O react Nesse vídeo Beleza Me pediram Já fazer alguns reacts Vou fazer um vídeo React A uma pessoa O Ricardo Pachoro Que por um ano Andou 90microns Do SW4 2010 Fazendo trilho E ele não gostou Vamos entender Tudo isso do react Amanhã E ele não gostou E ele não gostou E ele não gostou E ele não gostou E ele não gostou